Olá, sejam bem-vindos ao programa Trilha da Inovação. Eu sou a Anamete e estou aqui para guiá-los por uma jornada fascinante no universo da inovação, das startups e do empreendedorismo. É um prazer estar com vocês nesta parceria entre o canal Empreendedor, o Globo Bandeirantes e a InfoMoney, trazendo informações que preparam pessoas e empresas para as transformações da nova economia. Queremos desbravar caminhos, desvendar os segredos dos empreendedores visionários e mergulhar em histórias de sucesso que nos mostram como é possível transformar ideias em realidade. E hoje nós temos uma convidada super especial, Carolina Perrone Savicente. Carolina, é um prazer ter você aqui no Trilha da Inovação. Muito obrigada. Carol tem um currículo extenso, ela é especialista em Direito Empresarial com ênfase em consultoria e possui uma ampla experiência nas áreas de Direito Civil, Societário e Governança Corporativa. Sua carreira foi marcada pela liderança e participação em mais de 180 operações de fusões e aquisições. Sua jornada profissional inclui um papel de destaque como coordenadora da área jurídica das lojas Renner por mais de seis anos e como head do jurídico do Grupo Arezzo por mais de três anos. Em 2022, Carolina recebeu um reconhecimento notável da revista Análise, sendo considerada uma das advogadas mais admiradas do Brasil. Carolina é uma das fundadoras da empresa Perrone Savicente e Schirmer Advogados. Com apenas três anos de atuação, o escritório já aparece no ranking TTR entre os dez maiores nacionais em números de operações de Venture Capital. Carol, bem, depois desse currículo enorme, nós vamos aí, quero saber como que surgiu a PSS. Então, a nossa história é uma história muito legal e muito gratificante para nós, né? Porque a gente nasceu, pré-acandemia, a gente nasceu 3 de março de 2020. Lá no WeWork. Tôquinho antes, né? Não, achando que a gente ia dominar o mundo. A gente já tinha até... Com escritório. Não, com salinha montada dentro do WeWork, mas salinha montada individual. A gente já tinha passagem, porque a gente fica em Porto Alegre, né? No sul do país. Então, a gente tinha passagem para cá, para São Paulo e para o Rio de Janeiro todos os meses comprados. Deu dez dias, acabou o mundo. Fechou o lugar, não podia mais viajar, não podia fazer nada. Eu pensava, gente, não dá nem para eu vender coco na praia, porque fechou a praia. E agora, né? E agora. E agora veio a solução, é isso, né? No fim, a tempestade virou o nosso arco-íris. E a gente teve um crescimento muito grande nessa época, porque foi um momento em que as empresas tiveram que diminuir custos, repensar em estruturas, e não estavam mais no físico, no escritório. Então, pouco importava se eu estava lá. E aí que a gente conseguiu crescer muito, assim, regionalmente, mas muito mais aqui em São Paulo. Para a gente ter uma ideia, hoje, 80% dos nossos clientes são empresas de São Paulo. E como você conheceu sua sócia? Como é que foi essa sinergia entre as duas? Nossa, a gente é uma... Também é outra história, para variar, um pouquinho bem legal. Mas a Gabi, ela trabalhava comigo no outro escritório que eu era sócia, antes de abrir o meu. E... Só que ela trabalhava na área de contencioso, e ela odiava o processo de massa, mas odiava, não tinha nada a ver com ela mesmo. E aí, ela já estava pensando em sair. A gente, na verdade, não começou o escritório juntas, a gente começou ele separado, porque ela saiu no mesmo momento que eu. E foi final de 2019, em novembro. E aí, a gente pensou assim, poxa, vamos aproveitar que a gente está sozinhas e vamos dividir custos, né? Empreendedor é solitário. Vamos dividir custos. Dividimos os custos lá no WeWork, e nisso a gente caminhou. Chegou em mais ou menos final de fevereiro, estava dando muito certo. E a gente pensou, pô, agora que a gente já namorou, já ficou morando junto aqui, está na hora de casar. E aí, foi constituído exatamente em 3 de março de 2020. Carol, bom, você teve passagem aí pelas lojas Renner, pela Arezzo como executiva, né? No departamento jurídico. O que que essa experiência profissional trouxe pra você como bagagem pro trabalho que você faz agora? Assim, sem dúvida, isso foi essencial, por diversos motivos. Primeiro, porque, especialmente o varejo, né? É muito dinâmico. Não com as outras áreas, não sejam, são. Mas o varejo, ele precisa da informalidade, né? E assim, a maioria das decisões, o não, já tem. Poxa, posso abrir os domingos? Não, tem que ver convenção. Posso abrir no feriado? Não, tem que ver com sindicato. Então, a maioria dessas respostas é, não, peraí que eu vou ver. Ali, o jurídico, ele precisa ser um jurídico de soluções. Ele tem que ser aquele jurídico que pensa a falar da caixa, independentemente do que que tu tem de formação. Além disso, o que, e aí eu vou dizer, especialmente loja Senna, que foi onde eu comecei a carreira corporativa, me trouxe e muito me lembro da fala do seu Galó, que uma vez, no elevador... Você fala muito dele, inclusive, né? Nossa, eu gosto muito dele, ele é muito assim, ó. Meu mentor, com certeza, em diversos aspectos. E eu me lembro que uma das primeiras vezes eu tava de terninho, aquela coisa do advogado, assim, né? Em 1950, é terninho, bonito, barato. E ele me disse, encontrou no elevador e disse assim... Primeiro, pronto, meu nome, porque eu não sabia a minha existência, a minha própria. E ele disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa. A gente precisa ter roupas e imagens que construam pontes, e não muros. E o advogado, ele já por si só, as pessoas têm medo, né? Exatamente. É que nem o doutora. Eu, por exemplo, tenho um horror que me chamam de doutora. É verdade. Não, é exato. Eu já chamei várias vezes e ela, não, é Carol. E demorei pra me acostumar, né? E até hoje, assim. E eu vejo até pelas conversas, né? Quando a gente tá com algum outro advogado, e ele já chega dizendo, oi, doutora, eu sou o doutor, fã, eu já penso, ai, vai ser difícil a conversa. Mas, por quê? Porque a gente tem essa informalidade no sangue, né? E eu não tenho dúvida que o outro elemento que pra mim foi essencial, e também aprendi dentro da Loja Ciera, foi poder falar com diversas áreas, e ter esse jogo de cintura de poder entender que, primeiro, me colocar no lado do cara do negócio. Eu não sou o core business da empresa. Eu sou o back-off, eu tenho que falar pra ajudar, não pra trabalhar. Então, eu preciso tomar decisões que, além de trazerem, ou mitigarem uma insegurança jurídica, que ela possa ser financeiramente e operacionalmente aplicada. Porque senão não faz sentido. Então, assim, sem dúvida, hoje eu aplico isso no dia a dia. Bom, a Carol lida com vários fundos CVC, enormes, fundos de venture capital, mas também ela atua muito, assim, próximo às startups. Inclusive, foi assim que conheci a Carol, né? Eu tenho uma startup, ela é no Shopping, e ela foi uma indicação de uma amiga que tem uma startup, e eu tive o prazer de conhecer a Carol, e nós nunca mais largamos, porque realmente o trabalho dela é fantástico. Então, Carol, eu queria começar perguntando pra você uma questão que todo founder de startup tem muita dúvida, que é a questão da distribuição societária de uma startup. Qual que é a dica que você dá pra quem tá começando? Porque essa distribuição, ela é essencial depois, e ela é realmente muito importante pra captação de investimento, quando vai haver aí uma divisão da empresa. Então, eu queria que você desse essa explicação pra que as pessoas entendam como fazer essa divisão societária, como começar. Primeiro, eu acho assim, acho que é bom a gente, pra quem daqui a pouco possa não entender, mas o que é o captable, né? Captable é exatamente a distribuição de participação societária entre os sócios. Então, quando a gente tá ali num contrato social, e normalmente nos contratos sociais das empresas, que são os documentos de identificação dela, tem um quadrinho que tem ali o nome do sócio, o número de cotas, isso é o captable. E, sim, de fato, a gente cuidar do captable é algo muito bem visto por investidores, né? Mas as regras, elas são regras gerais, né? Não necessariamente, puxa vida, eu não tenho isso, e agora? O que eu faço? Tá tudo bem. Vamos só entender como é que a gente endereça e por que que tu não estás adequado pra poder ver a melhor forma de resolver. Por quê? Porque, assim, a gente tem regras no mercado, em geral, que dizem que, olha, os fundadores começam uma startup com 100% do captable nas suas mãos, né? Quando eles vão buscar um investidor anjo, que é o primeiro momento, normalmente esse investidor anjo vai pedir de 15%, 12%, algumas aceleradoras até 8%, 9%, né? Então a gente já vai sair daí com mais ou menos uns 85% de largada na mão dos fundadores, sempre pensando. Aí a gente vai ali pra um pré-seed, pra um seed, que vai tirar também mais uns 15%, 20%. Depois a gente vai vir numa série A. Por que que isso é importante? Porque na série A, que é onde tem uma captação maior, um volume de investimentos maior, e a gente vê grandes empresas... Os investimentos vão de quanto a quanto na série A? Então, assim, eu não gosto de rotular muito, tá? Porque eu acho que a gente tem que olhar não só o investimento como o momento da startup, se ela já escalou, inclusive o perfil do investidor. Porque não dá pra eu chamar, por exemplo, se ninguém teve investimento até agora, que é um bootstrap, tu não teve investimento até agora e vem um fundo, não é porque ele é o teu primeiro investidor que ele vai ser o investidor anjo. Exatamente, depende do estágio que você tá da empresa, né? Exatamente, mas assim, normalmente aí a gente vê série A grandes, né? Vai, sei lá, de 4 a 15, 20 milhões de reais. Agora, a série A, o ideal é que tu esteja nela com mais ou menos de 75% a 60%. Que tu encerre a série A com 60% no teu captabo na mão dos fundadores. E pra tu ir pra uma série B ali com 50%, porque aí a série B vai te diluir mesmo, né? Onde aí vem... Ou tu provavelmente vai ser adquirida. O que a gente vê, e não é unusual, João, é ver fundadores que detêm, por exemplo, 40%. Porque receberam muito investidor anjo, porque além do investidor anjo, foram buscar investimento com um investidor pré-seed. E aí bate aquele desespero que... O que que eu faço? Precisa de dinheiro, então aí vira leilão, né? Exatamente. Mas, o que que eu digo sempre pra essas pessoas é... Não olha nessa hora pro teu captabo. A gente precisa ter o quê? Um storytelling que seja real e reflita o porquê tu teve tanta diluição. Porque às vezes pode ser positivo, né? A gente já pegou startups e investimentos que eu tava do lado do fundo, em que eu tava fazendo uma série A, e eles detinham 40% na mão dos fundadores. É importante a gente falar que a questão da diluição dos founders, quando o investidor ele vê essa diluição, né? No caso, é uma questão, assim, tem um determinado momento que pro founder já não compensa mais... É o motivacional. ...ele estar no dia a dia da operação, né? Então, por isso que tem essa questão da diluição que tem que ser vista por calma. Perfeitamente. A principal preocupação do investidor é exatamente a motivação do fundador, né? Porque, assim, a startup é um navio. Ela tá lá navegando, ela tem um capitão, um, dois, três. Se esse capitão tá passando fome, tá sem dormir, não tá motivado, ele vai olhar e vai pensar assim, o que eu vou ganhar aqui? Eu tenho 5% desse startup. Pá, não vou. Vou começar o seu empreendimento. Exatamente. E aí, onde é que tu implica nisso? Implica o investidor perder o capitão do navio. E ele não vai levar o navio adiante. Porque ele não investiu pra adquirir a empresa. Ele investiu pra tracionar, ele investiu pra aquilo fazer sentido na estratégia dele. Mas ele não quer cuidar do navio. Ele quer que tu cuide. Então, essa é a principal motivação do investidor olhar. Na startup, como uma empresa de base tecnológica, quando o investidor vê, por exemplo, que existe um CTO que ele tem uma porcentagem da startup, isso também é visto com bons olhos. Super bons olhos. Porque se a gente pensar que tecnologia é um dos, além de ser um dos gaps gigantes em termos de tracionamento, quanto mais tecnologia, melhor, ela custa muito mais caro. O desenvolvedor, o programador, o CTO, tudo custa muito caro. Então, quando a empresa vê que tu tem um CTO dentro do teu quadro societário, o que ela pensa? Cara, esse tá com a tecnologia na mão. Porque, às vezes, acontece e não tem problema. É melhor ter um CTO? É melhor. Eu não tenho o que eu faço? Beleza. Então, provavelmente, uma do teu percentual do Stock Option nós vamos usar para buscar um CTO. Porque, certamente, a empresa que tá investindo, a principal preocupação dela é onde está essa tecnologia. Onde você colocou isso? Quem tá olhando pra isso? Então, de novo, suma importância pro investidor ver que isso tá na mão da startup. Porque, às vezes, acontece, a gente tá começando uma empresa, a gente vai botar onde? Vai botar num site, hospedar o teu site ali num template pré-pago. tu não vai investir nisso, porque a tua preocupação é fazer com que funcione a solução. Mas eu diria, parem, olhem muito pra isso. Faça total diferença. Carol, a gente vai pra um intervalo rapidinho e voltamos já já. Não saia daí. A gente volta aqui com a Carol Ferroni San Vicente. Carol, no bloco anterior a gente falou sobre a questão do equity, da distribuição sucessiva das startups. Agora, as empresas tradicionais, digo assim, que não tem essa mentalidade muitas vezes de startup, que não tem bases tecnológicas, mas que são empresas que começam pequenas, e também deve ter uma visão clara em relação a isso. Porque a gente vê muitos exemplos de pessoas que têm uma empresa, aí entra alguém como sócio, investidor, que a pessoa já tá há anos trabalhando, coloca o dinheiro e vai lá e pega a 50% da empresa. Então, assim, pra essas pessoas que têm empresas que teoricamente não se enquadram como startups, qual que é a dica que você dá em relação a isso? Eu acho que assim, a principal dica é, primeiro, pra que tu tá buscando dinheiro? Porque se for o dinheiro pelo dinheiro, pega no banco. Os juros tá alto, mas assim, pega no banco. Porque o investidor, se tu quer ele como investidor, por exemplo, ah, não, mas eu quero esse meu sócio porque ele além do dinheiro vai me dar um smart money, né, uma capacidade intelectual ali, deu uma diferença, um diferencial no meu negócio, que é o penso dele. Tá, mas saiba que se essa pessoa entrar com dinheiro, ela vai querer ser dona do cofre ou pelo menos monitorar o cofre. O que significa isso? É fato, independente de ser startup ou ser empresa normal. Decisões que levam em conta endividamento, vendas com exclusividades, às vezes, por quê? Porque a venda de exclusividade limita o meu poder de expansão, o que pode atingir o meu poder como investidor de receber meu crédito que eu te dei. Então, ele vai olhar isso. Se tu não está apta ou tem esse apetite para dividir, não vá atrás de investidor ou de sócio. Siga a trilha sozinha, vá no banco, hoje tem muitas, tem FINEP, tem BND, tem diversos, que não é só pra startup, tem fundos, e aí eu tô falando mesmo, FINEP, por exemplo, que é pra mulheres empreendedoras. as atendedoras. Tem, vá no Sebrae, vá perguntar, quem tem boca, vai a Roma, não é à toa. Pergunte, liga, peça mentoria, mas entenda se efetivamente tu busca um sócio ou se tu busca um patrocinador, porque tem uma grande diferença e a pessoa precisa estar preparada pra entender. Bom, a Carol, além dela trabalhar diretamente com as startups, ela também trabalha com grandes fundos de investimento, fundos CVC, que são fundos de empresa e fundos de investimentos tradicionais, os venture capital. Eu queria que você contasse pra gente, quando você vai procurar um investidor, você tem uma chave e vai procurar um investidor, o que é melhor? Um fundo CVC, um fundo VC, qual a orientação que você dá para as startups quando elas estão aí procurando investimento? Sabe que assim, o CVC cresceu muito, eu sou apaixonada por corporate venture capital, pra gente lembrar, o VC é o venture capital, o CVC é corporate venture capital. A diferença entre os dois, pra dar alguns conceitos, o VC, ele foca no financeiro. Ele quer ter o retorno, o fundo, ele tá entregando dinheiro, ele quer retorno financeiro de volta. E não tem debate, ele vai controlar resultado, ele vai controlar atingimento de meta, tu consegue com os fundos de VC também, buscar um capital de relacionamento, um capital de smart money, aquelas pontes que os fundos fazem, mas o fato é, ele vai te cobrar para o resultado. O CVC não vai cobrar então, claro, cobra sim, só que ele tá muito mais preocupado em alinhar a estratégia de negócio dele com a tua. Então, o financeiro, não é que ele ficou em segundo plano, ele segue lá na linha de frente, mas ele não é só isso. Eles estão preocupados se a tua tese vai ter, se a tua startup vai ter uma aderência ao sistema deles, as implantações, eles estopam que tu não tenha um resultado tão curto prazo, porque eles estão olhando sim para como é que tu tá mudando o teu modelo de negócio e aonde isso vai entrar dentro da estrutura. Significa que todo o CVC vai querer te adquirir? Não. Bom, Carol, pra falar um pouco mais sobre a importância de uma assessoria jurídica para uma startup, vamos falar com a Mori Pinho. Ele é investidor grande, empreendedor exterior e fundador do Investor do CVC. Amori, qual a dica que você daria para uma startup que tá iniciando suas operações, ainda não tem muito dinheiro e precisa contratar uma assessoria jurídica? Olha, Ana, existem algumas particularidades de startups que querem atacar o mercado internacional. Não é muito fácil. A minha primeira recomendação é tentar resolver problemas locais, mas existem aquelas startups que tentaram mirar lá em cima e conseguiram, sim, o seu espaço e conseguiram crescer e se tornar negócios muito relevantes. Primeiro passo, obviamente, se puder, esteja no país que você vai trabalhar. Se a língua é inglês, porque provavelmente são os maiores consumidores do mundo, esteja nos Estados Unidos. Pra estar vivendo e sentindo ali, poder olhar os clientes de verdade e entender como sua solução vai estar se comportando no maior mercado do mundo, que é o mercado americano. Segunda coisa, o seu produto já tem que nascer 100% localizado. Isso, no linguajar de startup, significa com tradução já para todas as linguagens que você atua. Isso é muito importante. É importante também você entender que existem algumas questões de regulação local. Não é só porque você tem um negócio que está vendendo para todo mundo que você pode operar com o CNPJ brasileiro. Às vezes, você precisa entender qual é o melhor lugar para você abrir esse negócio. No mundo americano, a gente sabe, para abrir empresa lá fora, todo mundo escolhe Delaware. mas não faça sozinho não. É importante você saber como abrir uma empresa lá fora e ter o seu negócio bem estruturado. Agora, se você decide começar no Brasil um negócio para atingir o mercado global, tudo bem também começar uma empresa incorporada aqui. Não tem problema. O que você precisa lembrar é que para ser escalável tem que ser um software. Ele tem que ser acessado e disponível para todo mundo. Não tem que ter muita coisa ali no mundo real. Você tem que ter um software que possa escalar. isso junto com uma localização 100% língua nativa e você testando bastante esse mercado, usa as redes sociais, usa Google, Facebook, você provavelmente vai ter usuários para testar isso. Se começar a ter gente querendo pagar, provavelmente você tem um negócio que pode tentar uma escalada global. Carol, bom, a Muri deu algumas dicas aí para quem precisa de uma assessoria jurídica. Qual que é a importância para uma startup ou para uma empresa de ter essa assessoria para fazer seus contratos, contratos de investing, enfim, poder se colocar no mercado de uma forma mais profissional? Assim, para mim a principal preocupação que tem que ter em não contratar é tudo que você combinar está combinado. Tendo assessoria jurídica ou não, aquilo vai prevalecer. Então, o que a gente vê é, volta e meia, a gente recebe muitas pessoas que, ah, eu fiz isso daqui que eu peguei de um amigo que passou pelo modelo, pelo vizinho, pela amiga, não sei o que. É aquele contato padrão. Exato, entendeu? Hoje em dia já vem o chat de repetir. tá vindo o chat de repetir. isso, exatamente. Então, ele é, exatamente. Aí vem com um documento, mas agora eu já quero mudar isso, isso e isso. Não é assim. Não é assim. O que tu combinou, por exemplo, ainda mais com o investidor. Ah, mas eu não quero mais entregar esses dias. Eu tive uma pessoa que me reclamava porque eu não quero entregar as documentações. E isso é uma reclamação não é de uma, né? É de várias. Depois, de certo tempo, tu já começa a ter mais investidores, tu também não quer liberar tanta informação porque essa informação depois circula, né? Especialmente que tem crowdfunding, muitos investidores anjos, querendo ou não, tu tem uma chance muito grande de ter uma concorrente ali dentro, né? Isso é péssimo. Então, ah, mas agora eu não quero mais mandar as informações. Não dá, a gente tem que renegociar. Então, qual é o impacto? tudo que tu combinaste sem o advogado ou com o advogado em uma época passada, eu vou ter que recombinar. E recombinações são mais difíceis. São bem mais difíceis, mais desgastantes. Mas aí, a startup que não tem, né? tá começando ali, acabou de sair da universidade, aqueles meninos e tal, começando uma startup sem dinheiro, duros, como é que faz nesse caso? Olha, eu vou dizer, primeiro, pode me ligar que eu dou mentoria, não tem problema de graça, não tem problema. Eu acho que assim, tem muita, hoje tem muito ambiente, tem muito ecossistema com muita troca. Então, ah, tudo que eu pegar da internet é ruim? Não. Só que quem é que vai olhar pra ti e dizer assim, isso aqui não dá? Isso é ruim. Então, eu te diria, pelo menos, entra em contato com esses ecossistemas, começa a entrar dentro de eventos, palestras, programas, tem muito programa gratuito, porque dentro desses programas vão ter mentores. E esses mentores vão tirar dúvida e volta e meia tu arranja um relacionamento ali que tu pode dizer, bah, olha só, me dá uma ajuda aqui, deixa eu te mostrar o que que é. Então, assim, gente, não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Vão atrás. Carol, bom, eu quero fazer um elogio pra Carol aqui. A Carol, ela além de ser advogada, ela conecta muito as pessoas, as empresas e ela entende exatamente a solução da startup ou da empresa. E isso eu acho que é fundamental. É muito difícil você encontrar hoje uma pessoa que realmente vá a fundo na sua solução, que entenda o que você está fazendo. E eu percebo que vocês têm um cuidado muito grande em relação a isso. Essa estratégia de vocês, de estarem realmente inseridos na história da startup ou da empresa, como ela ajuda? Assim, sem dúvida, isso foi um diferencial das nossas entregas, né? E isso, de novo, vou ter que chamar o meu mentor, o seu Zé Galó, porque isso, quando a gente desenvolveu, a gente pensou, a gente precisa encantar, uma palavra que a Renner usa muito, a gente precisa encantar o cliente. Ele não pode, e o advogado tem muito isso, né? Ele não pode ter um problema e pensar assim, vou ligar pro meu advogado. Ele precisa, qualquer negócio, começar feliz. Eu vou ligar pro meu advogado. e é exatamente isso que acontece, qualquer coisa, eu mando mensagem pra Carol, e ela responde. E assim, um dia até falei, Carol, como você faz? Porque é muito cliente, é muita gente, é complicado, né? Mas é isso, é você ter aquela resposta como você precisa, rápida, não ser aquela dificuldade pra falar com o advogado, com a entidade, né? Não pode, não tem mais espaço pra isso. Exatamente. E eu acho que assim, a percepção de negócio, ir pros advogados, né? Precisa ter, hoje não dá só pra sair da faculdade, ler livro, não, eu preciso ir pro mundo, preciso ouvir palestras de economia, preciso saber o que tá acontecendo na política, eu preciso entender do negócio, porque certamente a tua decisão, ela vai impactar economicamente, operacionalmente. Então, às vezes eu digo assim, gente, solução jurídica tem pra tudo que é jeito, mas pra tudo que tu quiser, é fácil ter solução jurídica. agora, a solução jurídica que vai ser melhor pro teu negócio, seja porque tem questões operacionais ou financeiras e econômicas envolvendo e impactando, elas não são tantas. E aí eu preciso saber exatamente como é que funciona o teu modelo de negócio, inclusive o que tu quer no futuro pra eu tomar uma decisão de crescimento e de impacto menor agora. porque senão é muito fácil te dar uma resposta sem pensar no amanhã. Carol, nós estamos chegando ao fim, mas tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer e eu acho que é um assunto que todo mundo fala muito, que é sobre a inteligência artificial, principalmente no mundo jurídico. Hoje, no escritório, no PSS, como é que vocês estão trabalhando com a inteligência artificial? A gente trabalha, porque de novo, é outro que eu acho que não volta pra trás. Não tem. Precisa integrar isso no DNA. de qualquer escritório. Agora, o chat de apetite é um bebê, no sentido de que ele está aprendendo. Então, por aqui que hoje, por exemplo, eu gosto, a gente gosta de usar, primeiro, tem regras gerais, que é quase um manual de não pode fazer, que é não posso confiar no chat de apetite. Ele vai trazer cláusulas erradas, ele vai trazer fontes que ele vai criar, porque ele é muito inteligente, ele faz o que tu pede. Então tu diz, me traga decisões. Ele vai trazer, se ele não achar, ele vai te inventar. ele vai criar. Exato. Então, a regra é, checa toda a informação. Toda a informação. Às vezes, quando eu coloco, por exemplo, olha, me traz três exemplos de operações com fontes. Mesmo assim, eu vou lá e checo a fonte e metade delas não existem. é uma boa dica para quem está usando muito o chat de apetite para tomar cuidado e checar as informações. Todas. Eu tenho certeza que essas dicas foram muito valiosas para os empreendedores. O programa Tria de Inovação fica por aqui. Foi um grande prazer ter essa companhia. Espero que vocês estejam com a gente no próximo programa. Estamos lá todas as quintas, às 11h30 da noite, no canal Empreender e nas plataformas digitais da Info Money. Até lá.